É sinistro, ó, 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 olha isso, ó, pegando o trovão, ó a barra de energia, frau! E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, e hoje, olha só galera, quem está nesse canal, sim, ele, o deus do trovão, Thor, malandro, sim, esse modelo aqui, tanto do machadão, quanto machadão, martelo, né, parece um martelo junto com o machado, esse aqui é o Thor do Guerra Infinita, mano, eu assisti o Guerra Infinita, dou spoiler, não dou, dou spoiler, não dou, não vou dar spoiler, porque eu sei que tem muita gente que fica brava com esse aí, mas enfim, se você não assistiu o filme, só posso dizer uma coisa, o Thor é embaçado no filme, e quem assistiu o filme, sabe que o Thor faz uma parada lá, que nem o bagulho mais do bagulho do bagulho, consegue bagulhar ele, tá ligado? É muito da hora, infelizmente ele não, né, não acertou no lugar certo do rapaz lá, roxo, certo? Quem assistiu tá ligado do que eu tô falando, quem não assistiu, não tô dando spoiler, assista aqui o filme, tá demais. Bom, nós temos aqui vários mods do super-herói no GTA V, e tinha saído do Thor há um tempo atrás, um tempinho atrás, e eu não tinha feito vídeo nenhum, até porque no momento não tive ideias de vídeo. Nós sabemos, galera, que no GTA V existe um Thanos. Quem é o Thanos no GTA V? Como assim, de nada? O Thanos é o trem, velho, o trem é a parada mais louca desse jogo. No último vídeo a gente tentou segurar o trem com a teia do Homem-Aranha, se eu tivesse pegado a roupa nova, que roupa louca, velho. A roupa já fez, os caras já fizeram o mod da roupa. Nossa, pra onde eu tô indo com o Thor? Olha isso, velho. Mas não foi possível. Hoje a gente vai tentar usar os poderes do Thor aqui, pra tentar parar o trem do GTA V. Mas lógico que eu não vou lá antes, ou melhor, eu não vou lá agora, tá? Ah, de nada, demora muito. Mano, é só você acelerar o vídeo aí, vai pro minuto aí que eu tô lá tentando parar o trem. Porque eu queria brincar um pouquinho, galera, com esse mod aqui do Thor, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso, ó. Vou mostrar pra vocês alguns poderes que tem. Ó, ele voa, né, com o... Dá pra parar, ele fica... Deixa eu ver se eu consigo rodar. Pera aí. Ó, ele roda, pá, tá ligado? Tá rodando ali, ó. Na verdade, essa nova arma do Thor não ficou muito legal com o mod. Talvez uma atualização vai ficar mais da hora. Porque ele ficou mais pro martelinho pequeno, tá ligado? Aquele pequenininho. Então esse aí ficou bem grandão, né, com aquela paradinha da árvore, do Grove. Ó. Ó, então ele roda, pá, roda e... Pera aí. Pera aí que eu tenho que saber mexer aqui no Thor. Aí. Galera, ele roda e... BAU, mano. Que nem ele fez... No filme ele sobe assim... Nossa, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Não vou dar, não vou dar. Dá, galera. Pode ficar tranquilo. Mas ele... Ihhh, tá moleque. Bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Ele firme é bagulho doido, mano. Seguinte. Vamos parar aqui com o Thor, Deus do Trovão. Ó, vou acessar os poderes aqui, ó. Ó, ele bate, pá. Normal. E ele tem... É... Alguns poderes aqui, ó. Tá difícil aí, irmão? Ó. Saca? Nossa, esquiva que doida. Ó, e ele tem esses poderes aqui, ó. Ó. Sacou? Ele tem os poderes aqui com o martelo. Cara, que louco, mano. Muito louco isso aqui, véi. Ó. Se liga. Bagulho doido. Ó, vou tentar ser... Vou tentar mandar o poder. Ó. Concentrou. Vrau. Concentrou. Vai. E tem um que ele concentra, mano. Tudo dão, véi. Vai, manda. Vai. Manda. Manda. Vai, fi. Ó. Tem que dar, tipo, uma concentrada, tá ligado? É muito louco. Mané, é o Thor com cabelo curto. Ficou bem da hora esse Thor. Ó, vamos tentar... Vamos pegar esse carro aqui. Segurou, 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 segurou. Concentrate. Soltou. Muito louco, mano. Olha isso, véi. Olha isso. Olha isso. Da hora, né? Bom, e temos esse poder aqui, ó. Então, esses poderes que a gente vai usar. Esse aqui eu usei. Ó, tem esse aqui que é tipo... É meio que uma metralhadora, tá ligado? Saca? Meio que uma metralhadora do Thor. Ele roda o bagulho, velho. E sai voando muito louco, mano. Muito louco. Eu me amarro nesses mods. Cadê o carro? E a gente tem o mais bolado de todos. Que eu acho que esse poder vai... Dar um impacto no trem. Que é isso aqui, mano, ó. Esse daqui... É... Sinistro, ó. Ó, ó, ó. Ó, olha isso, ó. Pegando trovão. Ó, a barra de energia. Fruau! Caraca, moleque. Muito louco. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso, ó. Que louco, mano. Da hora. Seguinte. Bora lá. Pegar o trem. Bora dar um... Pegar o trem. Acho que eu vou tirar essa chuva, que ela fica bem escura, né? Essa foi pra caracterizar os trovões. Inclusive... Pra quem jogou o God of War. O último agora, o 4. Não, não vou dar spoiler. Não, mas aí é complicado. Porque... Tem uns caras que tem o Playstation 4. Provavelmente jogou. E tem um monte de vídeo no YouTube também. Ah, mas o Thor também tem. Do filme, né? Guerra e Finder. Tem um monte de vídeo aí no YouTube falando... Com spoiler, sem spoiler. Aí tem as pessoas que não tem o Playstation 4, tá ligado? Tem um PC, tem um Xbox 360. Ou não tem console nenhum, mas que apreciou lá na época do God of War. Um, dois, o Ascension, o três e tal. Quando o Kratos era boladão, né? Retardado da mental da cabeça que ele ia matar geral. Enfim, galera. O Thor aparece no God of War, no finalzinho. Muito louco. Provavelmente o Kratos vai enfrentar o Thor no próximo jogo. No próximo jogo do... Acho que vai ter sequência, né? Esse... God of War, né? Nesse estilo aí, mas... Kratos mais... Paizão e tal. Bom, seguinte... Cadê o... Trem? Aqui, ó. Achamos a linha do trem. Achamos a linha do trem. Primeiro... Eu vou tentar dar uma porradão assim no trem. Vai. 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 Opa. Vai. Tá batendo. Mano, tô dando de frente com o trem. Vai. Virou. Virou. Ó. Nossa. Mano, a cabeçada do Thor aqui não funcionou. Vai. Voa, Thor. Voa, Thor. Voa, boa. Vamos lá. Não parou o trem, hein, galera? Tem vários poderes que a gente pode testar aqui. Vai. É, moleque. O trem é bolado, velho. Nossa, acho que eu matei o maquinista. Acho que eu matei o maquinista. Vai, 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 vai. Cabeçada. Bom, enfim, galera. Pelo menos esses daqui não funcionou legal no trem. Então vamos esperar o outro passar. E eu vou tentar o outro... Nossa, ele foi pra debaixo do mapa. Ó, tiramos a chuva. Vou esperar o outro trem passar aqui. Deixa eu mexer aqui direitinho no poder dele. Então, primeiramente, eu vou colocar esse poder aqui, tá? O God... Como é que é? God Blast. God Blast. Vamos deixar concentrado. Certo? Pra quando o trem vir a gente soltar. Concentrate, concentrate, concentrate. Vai. Vai. Será que vai parar o trem mesmo? Vai lá, vai lá. Vai, vamos soltar. Soltou. Nossa, maluco. Caraca, velho. Maluco. Tremotanos. Falando com o Tremotanos. Bom, esse daqui não parou o trem. Não tirou o trem do... Do trilho, né? Então não adianta eu tentar de novo. Porque não vai. E a gente tem esse daqui, certo? Que é tipo uma metralhadorinha. E depois a gente vai ter que usar Aquele Baldo do... Do machadão bolado. Vamos ver se a gente consegue parar o... O trem Com esse. Então vamos esperar ele chegar. Ó, vamos tentar, hein, galera. Deixar aqui. Ah, eu achei que isso aqui não vai parar não, velho. Metralhadorinha, ó. Tá, 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 tá. Aí, beleza. Vamos ver se a gente consegue. Vai, 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 vai. Tá vendo que o choque sai mais baixo? Porque o martelinho do Thor é menor, mano. Esse aqui é gigante, né, velho. O cara tem que alterar ali umas paradas e deixar o poder mais pra... Lógico, se ele quiser, né. Deixar os poderes mais pra... Pra frente. Então tem que ter uma atualização no mod aí. Mas esse aqui era pro martelo menor, né. Martelão do Thor, aquele que foi destruído. Bom, seguinte, a última tentativa vai ser com esse mega poder aqui. Que ele pega. Ó. Bom, já vou ficar concentrado aqui a hora que o trem... Olha isso, cara. Caraca. Parece um... É, o machado com martelo, né, essa parada aí. Chegou, 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 chegou. Vou dar na orelha. Vai. Toma. Não! Não! Caraca, moleque! Não pode ser, véi! Não pode ser, véi! Caraca! Porra, Thor! Tá de sacanagem, né? Bom, galera. Seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas... Eu vou falar... Não, mas esse trem aí ninguém consegue tirar. Sim, galera. O Hulk... É... O Hulk consegue. Os poderes do Hulk e do Superman conseguem destruir o trem, tá? Só pra... Deixar bem claro aí. Pra quem nunca viu essa parada. Mas os poderes do Hulk... Conseguem fazer com que o trem seja descarrilhado, né? Arrancado fora. Mas ó, ó. Tô usando... Usar de novo, hein? Vou pegar... Vamos colocar chuva aqui. Vamos colocar chuva. Thunder. Vai. 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 Toma. É. Infelizmente, os poderes do Thor não conseguem parar o trem no GTA V. Lógico que... É... Poderia... Eu queria que tivesse uma atualização desse mod. Deixar o choque mais pra cima com esse novo... Essa nova arma do Thor. Vai ficar bem da hora. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral pra assistir. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.